Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai fazer a higienização desse notebook aqui. Está dando super aquecimento. Vou mostrar para vocês aí na tela, né? Vou mostrar para vocês aqui, que na verdade a gente está com dois problemas, tá? Um deles é o super aquecimento e o outro dele é o HD dele, que está ruim. Espera aí que eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então aqui, está mostrando o HD dele, a saúde do HD dele. E nessa tela, nessa próxima tela aqui, está mostrando que ele está, sem precisar fazer testes, ele está com super aquecimento, beleza? Esse vídeo aqui, pessoal, nós vamos estar conversando, né? Enquanto vai fazendo o serviço. Geralmente eu nem mostro esse tipo de serviço, né? Geralmente esse tipo de serviço eu não falo, eu não mostro aqui no canal. Mas eu aproveito aqui hoje para estar fazendo e aproveito também para a gente ir trocando ideias, e conversando, né? E tudo mais. Esse notebook aqui, ele é do Welter, é aqui da cidade mesmo, tá? Inclusive, uma curiosidade aí, que o Welter, ele foi meu colega de sala de aula do pré ao quinto ano. Tem até uma história que aconteceu, eu estava até comentando com ele, que foi o seguinte. Na quinta série, né? A gente fala quinto ano, mas na verdade é quinta série, né? Na quinta série, a gente fez um amigo oculto, né? E eu saí com o Welter, um amigo oculto. Só que o que aconteceu, pessoal? No dia da revelação do amigo oculto, eu não sabia que ia ser naquele dia. Então eu não levei, eu não levei o presente. Não levei o presente. E aí, chegou na minha vez lá, eu lembro que eu ganhei uma bola. E aí, eu fui e falei, falei, olha, engraçado, esse paráfuso aqui não quer sair, não. Fui e falei, olha, realmente hoje eu não sabia, né, que era hoje, que ia ser hoje a revelação. Mas, eu fui, a gente conversou com a professora e tudo mais. E aí, eu falei que eu iria levar na casa dele, né? Morava aqui perto da minha casa, então estava tudo tranquilo. E aí, beleza, aí eu tinha ganhado, sabe aquelas bolas, aquelas bolas de leite? A gente chama aqui de bola de leite. Aqui, ó, esse aqui é o HD dele. Tá quente pra caramba esse HD dele também. É, aí uma bola assim que, já viu aquelas bolas que você dá um chute nelas e elas furam? Pois é. Aquela bola que o vento toca, né? É ela, a bola que, se você jutar no... Por um lado ela vai pro outro, né? Rapidinho ela fica oval. Pois é, foi aquela bola lá que eu ganhei. Até lembro o nome da menina que me deu, era Tatiane. Tinha duas Tatiane na sala, né? Eu esqueci o nome dela, o sobrenome dela. Bom, aí, beleza, aí... Beleza, então, aí... Pode ser, então, tal, pode ser... Depois, então, você leva na casa dele, né? Você compromete pra fazer isso. Sim, claro, claro. Aí, beleza, aí... Cheguei em casa, comentei com a minha mãe, né? Que houve um amigo oculto e tal, que eu não lembrava. E que precisava comprar o presente do Helter, né? Aí tá, beleza. Aí minha mãe brigou comigo, né? Chateada, porque eu não lembrei, né? Como é que eu participo do amigo oculto, sendo que eu nem lembrei de levar o presente, né? Ele tá girando, não. E aí, a minha mãe, pra poder meio que me castigar, né? O que que ela fez? A gente foi lá numa papelaria, naquela época, 1990, talvez... É, 1990, 1991, por aí. A gente foi na papelaria... Ih, esse parafuso aqui, ó. Esse parafuso aqui, ele tá espanado, pessoal. Não é espanado, ele não... Ele não vai sair fácil assim, não. Esse parafuso, nós vamos ter que esquentar aqui o ferro de solda. Vamos ter que remover ele de outra forma. Aí minha mãe foi, pessoal. Me levou lá, nessa papelaria, e comprou... Aquela caneta. Na época, era a caneta que todo mundo queria. Que era uma caneta Bic. Que ela mudava as cores. Ela tinha quatro cores, né? Então você selecionava a cor que você queria, né? Não sei se ela tinha quatro ou mais, mas ela tinha um monte de cores. E você só colocava vermelho, escrevia. Aí você... Azul, preto... Legal. Aí minha mãe foi, comprou essa caneta pra ele, né? E eu fiquei pensando... Nossa, eu ganhei uma bola... Menino, né? Nossa, eu ganhei uma bola dessas dentes de leite. E vou dar uma caneta dessa. Aí eu pedi pra minha mãe, comprou pra mim também. Ela... Não, nada disso. Nada disso. Essa aí é do Helter. E acabou que não comprou mesmo. Castigo. Me castigou, minha mãe. Mas assim, acontece, né, pessoal? Infelizmente, realmente eu esqueci mesmo. Foi um vacilo meu. E acabou que quem levou a melhor foi o Helter, né? E aí comentando com o Helter... O Helter comentou que realmente ele tinha essa caneta e não sabia como que tinha chegado essa caneta nele. E aí eu lembrei da história, né? E ele falou... Ah, então foi você que me deu, então. Realmente ele não lembrava. Ele não lembrava mais. Ó, tô tentando tirar aqui, ó. Tá saindo. Parece que tá saindo. A única forma de tirar é essa aqui, viu, pessoal? Esquentando o parafuso e puxando, tá? Não tem outra forma, não. Tá? O parafuso aqui, ó. Se não for assim, não conheço a forma, tá? O parafuso não roda. Tá? Não é que não roda. Roda, roda tudo. Então, aqui, infelizmente, a única forma é essa. Ó. Saiu. Ó. Vai ficar assim. Mas não tem problema, não, pessoal. Infelizmente... Depois que nós desmontar ele, a gente vê o que a gente faz, tá bom? É... Mas é essas coisas, né? Coisa de menino, né, pessoal? A gente acaba esquecendo mesmo. Vamos lá. Vamos desmontar ele aqui, né? Vi aí que muita gente assistiu ao vídeo, né? Que eu postei recente a respeito do... A respeito aí do canal, né? Mostrando, né? Que o YouTube, infelizmente, não tá me mostrando quem é inscrito, quem não é inscrito no canal, né? É, infelizmente, tá acontecendo essas coisinhas assim, né? Mas paciência também. A respeito dos vídeos longos, muitas... Muitas não. Algumas pessoas comentaram que realmente não conseguem assistir vídeo longo, né? E... E eu entendo também, bom, de pessoas que não gostam, né? Quem não gosta, não gosta. Não tem como, né? Aquela coisa, né, pessoal? Cada um pensa de um jeito, né? Por isso que nós somos todos diferentes, né? Não somos todos iguais. Então, cada um pensa diferente. Mas o canal tá aí, o canal vai seguir. Inclusive, hoje... Hum... Tô com uma placa aqui, que eu tô tentando reparar ela. A placa Samsung, que já fiz dois vídeos pra ela, mas... Vou te falar, viu, tá? Mais uma daquelas canseiras, sabe? A placa, ela não liga, tá? É... Já fiz um vídeo de duas horas nela. E hoje eu fiz um vídeo de uma hora e quarenta e cinco minutos. E eu vou falar a verdade, pessoal. A placa tá praticamente igual a quanto chegou, tá? Por mais que eu tentei reparar ela, tá? Não tive sucesso, não. Não tive sucesso, não. É... A placa... Tá acontecendo uma coisa lá que eu nunca vi na minha vida, que é... Na mesma linha, uma parte tem curto, a outra parte não tem curto. Na mesma linha. E não tem nada assim que você falar, mas aí é porque tem um resistor no meio do caminho. Não, não tem nada. A placa tava com um curto na linha dos três volts. Ao injetar a tensão, a própria tensão que foi injetada, que era abaixo de três volts, mas a amperagem tava alta. Eu consegui matar o curto. Ou seja, matei o curto sem precisar de saber aonde era o curto. Né? E nada esquentava. Então, assim, é uma coisa muito estranha, pra falar a verdade. Então, assim, é uma placa que tá me dando muita dor de cabeça, né? Até conversei lá com o rapaz, com o dono da placa, falei com ele que eu vou continuar tentando ao longo da semana, tá? Mas não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Ó. Vamos abrir aqui. Esse notebook é um Dell Spiron M4030, pessoal. Ele é um pouco mais antiguinho, mas ele ainda assim é muito bom. Ainda assim é muito bom. Parece que tem algum parafuso em algum outro lugar que eu não vi. Não tem, não. Tem, não? Pode ser debaixo dessa borracha aqui. Acho que não tem, não. Não sei que eu esqueci algum aqui, né? Ó. Tem alguma coisa prendendo aqui, ó. Alguma coisa prendendo por aqui, ó. Vamos ver. Ah, é justamente o parafuso que eu não consegui tirar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou firmar essa parte aqui. Eu vou empurrar ela. E vou tentar ir desparafusando. Vamos ver se agora sai. Sai nada. Vamos ver. E ela tá segurando a placa também. Desparafuso tá segurando a placa. Meu Deus. O parafuso já era. O parafuso não... Não... Ó. Ele não me deixa abrir a tampa. Tô vendo ele ali. Ele não me deixa abrir a tampa. E não me deixa desparafusar ele. O parafuso é esse, meu Deus. E ele tá prendendo bem na... Bem aqui na... Na placa mãe. Olha. Eu tô rodando ele, ó. Só que ele não... Não roda. Ele não desparafusa. É muito estranho isso. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que... Esquentar ele de novo. Tá? E empurrar aqui, ó. Pra essa carcaça sair. É a única forma. Que loucura, hein? Tá vendo? Às vezes você pega um serviço. Simples de estar fazendo. Mas você enfrenta aqui algumas dificuldades no meio do caminho. E é por isso que às vezes os vídeos ficam longos, pessoal. Porque a gente não sabe com o que é que a gente vai lidar. A gente não tem ideia. Aqui... Eu até cheguei a comentar aí. Num vídeo. Desses vídeos que eu fiz ali. Nesse da Samsung. Tava comentando o seguinte, pessoal. Aqui, tem uma diferença muito grande. Eu, particularmente, eu não faço vídeos pra YouTube. Tem uma diferença entre fazer vídeos pra YouTube. E entre postar os vídeos. Eu aqui, eu posto os vídeos. Eu não crio vídeos. Nem é bem essa a explicação. O que eu quero dizer é o seguinte. Os meus vídeos aqui, pessoal. É a respeito do serviço que eu estou realizando. Esse serviço, ele pode tanto dar certo quanto dar errado. Pra mim, não importa. Tá bom? Pra mim aqui, eu estou só postando vídeos no canal. Tô só postando vídeos aí. Para as pessoas que têm interesse, que gostam dessa área. Tá assistindo. Só isso. Mais nada. Eu não faço mais nada. Tá? Diferente de quem cria os vídeos. Quem cria os vídeos nunca vai mostrar isso aqui que está passando aqui agora. Nunca. Nunca vai mostrar isso aqui. A pessoa já vai mostrar depois que ela fez tudo aqui. Que ela já abriu o notebook. Ela vai mostrar lá só algumas partes. Notem que esses vídeos, geralmente, dão tudo sempre certo. Tá? Nunca acontece nada de errado por ninguém. As coisas sempre dão certo. Sempre funcionam. Né? E não é o meu caso aqui. O meu caso aqui é o que estiver acontecendo. E se não der certo, não vai dar certo. Entendeu? Não tem muito que esconder nada. Eu não estou aqui para poder falar que é tudo muito fácil. Que é tudo muito difícil. Estou aqui somente para poder mostrar a realidade mesmo. Tá bom? Então, eu particularmente, eu não estou criando vídeos para o YouTube. Porque criar vídeos para o YouTube seria eu parar com tudo aqui e fazer um vídeo só para vocês. Tá? Eu aqui, eu só estou postando os meus serviços. E esse parafuso não vai sair. Estou enrolado demais com esse parafuso agora. Por que ele não vai sair, eu não sei. Mas que ele não sai, ele não sai. Provavelmente, no meio do caminho, tem outra parte metálica aqui. Então, eu enrolei demais agora. Como é que eu posso conseguir remover ele? Talvez a única forma de eu conseguir... Não, tem parte metálica. Não, tem parte metálica sim. Tem parte metálica. Nossa senhora. Enrolei mesmo. O que eu vou ter que fazer aqui? Ó, tá vendo que tudo gira? Nossa, aqui ficou um lugar mais complicado e mais difícil do que você possa imaginar. Como que a gente vai resolver isso aqui, pessoal? Tá vendo? O parafuso espanado, estranho, durante... Na verdade, ele está emperrado. Durante a tentativa somente de abrir o notebook. É justamente um parafuso que não deveria. É esse aqui, ó. Então, é um parafuso que você não... Não tem como fazer muita coisa. Bom, o que eu estou pensando em fazer aqui, então? Aqui, ó. É isso que eu te falo. Isso que é você fazer um vídeo. Fazer um vídeo, né? As dificuldades vão aparecendo e a gente vai tentando resolver. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Essa parte aqui, tanto faz, né, pessoal? Essa parte que eu digo... Essa parte plástica aqui, ó. Tá? Essa parte plástica aqui, para mim, não faz a menor diferença. Então, eu vou tentar cortar ela. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que dá para apertar ela. Vou tentar ficar somente com acesso ao parafuso, para a gente girar esse parafuso. Meu Deus do céu! Ó, vou tentar arrancar ele aqui. Nossa, vou quebrar tudo desse jeito. Achou que seria fácil? Somente para abrir o notebook já é algo bem complicado. Meu Deus! Olha a minha faquinha. Nós queremos arrancar isso aqui, pessoal. Vou ter que cortar isso aqui mesmo. Não, está cortando. Ó. É, não é fácil, não. Você pega um servicinho para fazer. O servicinho vira um problemão. Mas é assim mesmo, gente. Gente, não sai mesmo. Isso aqui também não sai. O que eu vou fazer, então? Pera aí. Tem uma forma melhor aqui, né, Rodrigo? Vamos tentar tirar aqui só a parte plástica agora. Vou esquentar o parafuso. Vou tentar aqui, ó. Puxar. Nossa. Essa aqui não sai nem... Ó, saindo. Tentar não danificar mais a carcaça, tá? Ó, acho que deu, hein? Acho que eu vou conseguir tirar agora. E nem é o parafuso que eu estou tentando tirar, pessoal. O que eu estou tentando tirar é a parte plástica. Olha, o parafuso ainda vai ser mais um outro problema. Derreter um pouquinho mais e puxar. Essa parte aqui já era. É, o parafuso emperrou mesmo. Olha isso. O parafuso não sai, a parte plástica não sai. Tá enrolada, hein? Achei que ia pegar só para fazer uma higienização, mas olha só o que já... O que que nós já temos aqui para resolver. Olha o problema que nós já temos. Tá vendo? Ó, agora está saindo. Eu acho. Vamos ver. Vamos ver. Tô tomando cuidado, pessoal, para não encostar na parte aqui da carcaça que eu não quero. Porque derreta. Ó, saiu. Uf, ficou só o parafuso. E agora? Não, olha só. Agora vocês conseguem ver o parafuso. Vamos mostrar pelo microscópio. Vamos ver aqui. Ó. Cadê? Meu Deus. Aí. Olha lá. Vou acender a luz para vocês verem. Olha ele aí. Ok? Beleza. Aqui, ó. Vou vir aqui e vou rodar. Agora nem rodando ele está. Agora eu consigo tirar. Deu trabalho, mas deu certo. Coisa estranha. Tem hora que algumas coisas... Eu cheguei até a suar aqui, pessoal. Cagaluz. Isso. Bom, tudo bem. Vamos dar uma sequência, então. Já era, já foi. Primeiro desafio, passamos. Passamos do primeiro desafio. Vamos agora higienizar aqui. Pessoal, nos vídeos para trás aí eu falei que talvez iria estar contando algumas histórias, né? Que tal se a gente começasse a contar alguma história aqui para vocês de coisas do passado aí, né? Por exemplo, vamos ver primeiro aqui. Só vou só tomar uma água e a gente vai começar. Vou contar uma história para vocês de Londres, tá? Só um momento. Beleza. Aqui, ó. Primeiro vamos olhar aqui. Está muito sujo mesmo, né? Porque a gente está conseguindo ver que está sujo, né? Mas, vamos ver aqui também. Então, pessoal, quando... Quando eu tinha 14 anos... 1996. Então, eu tinha... É, eu tinha 14. Eu ainda ia completar 15 anos de idade. Eu faço aniversário em junho. Então, a gente foi para Londres em... Em fevereiro? Eu acho que foi fevereiro de 1996. Foi isso mesmo. E aí, o que que acontece? A gente foi para morar mesmo, pessoal. Foi para morar em Londres, tá? Minha mãe já tinha ido morar lá. Já. Minha mãe já estava lá. E aí, a gente foi. Minha mãe foi e levou a gente também. Beleza. Aí, tá. Chegamos lá. O que é isso aqui? Repara de carcaça? É uma coisa dura aqui. Entendi, não. Bom, aí a gente chegou lá, né? Fevereiro. O que que acontece? As aulas lá, elas começam em setembro. Então, eu não... Eu não cheguei e fui direto para a escola, não. Igual aqui, não, né? Então, se as aulas lá começam em setembro, então... Eu fiquei sem estudar até setembro. O que que eu ficava fazendo? Ficava dentro de casa o dia inteiro, né? Saía só para comprar alguma coisa. Não sabia falar nada de inglês. Nada. Nada de inglês. E aí? Gente, parece que tem alguma coisa sendo segura aqui. Hoje eu não estou me entendendo, não, hein? Ah, tem um parafuso aqui. E aí, pessoal? O que que aconteceu? Durante esse tempo? Então, durante esse tempo eu não sabia falar nada. Nada, nada, nada. Zero. Zero, zero, zero. Até que chegou setembro, né? Quando chegou setembro, eu comecei a frequentar as aulas. E aí, você imagina, né? Uma pessoa que não sabe falar uma palavra de inglês, né? Sabe falar nada de inglês. E frequentando uma escola comum. Era uma escola... O nome da escola que eu frequentei chama Holland Park School. Escola do Parque de Holanda. Seria isso. E aí, eu cheguei nessa escola. Por sorte, o meu primo já estudava lá. Eu tinha um primo e uma prima. Na verdade, a minha prima... Não, desculpa. Só meu primo estudava lá. Minha prima não estudava lá ainda. Acho que ela nem chegou a estudar lá. Ó, passa térmica dura, né? Também nunca foi trocada, né? Nunca foi trocada. Aí, pessoal, o que que acontece? Estou achando que esse parafuso aqui foi trocado também. Por isso que estava daquele jeito. Esse parafuso aqui é um parafuso de Samsung. Aquele parafuso mais gordinho. Beleza. Por isso que talvez deu esse problema. Aí tá, pessoal. Aí... Meu primeiro dia de aula, né? Imagina você entrando numa escola. Ó, pra começar, deixa eu explicar mais ou menos como é que funciona. Como é que funcionava naquela época, Holland Park School. A escola funciona... A gente aqui, a gente assiste muita coisa americana, né? Mas é mais ou menos naquele formato americano. Então, quando você chega na escola, você tem um armário. Ou até mais de um. Lá, eu tinha até mais de um armário. Porque a escola era muito grande. A escola era dividida por setores da seguinte forma. Bloco norte, bloco sul, bloco leste e bloco oeste. Então, o que que acontece? Você ia ter aula em todos os blocos. Quando você entra na escola, quando você entra... Quando você... A aula lá começava 8h45 da manhã e terminava 3h20 da tarde. Ou 3h15. Um negócio assim. Então, quando você chega na escola, você tem que ir com uma sala. Vamos chamar ela de sala de presença. Que é a sala da sua tutora. A sua tutora, ela não te dá aula. Ela não te dá aula. Ela é só a sua tutora pra resolver qualquer problema que você tenha na escola. Tá? Por exemplo. Por exemplo. Ela vai te fazer a chamada. Você vai pra essa sala dela. Ela vai fazer a chamada. Pra saber que você tá lá. E aí, vamos supor que você fala assim. Eu tô tendo dificuldade na aula de português. Não. Ela não tem aula de português. Ela é aula de inglês. Né? Você vai falar com ela. Você vai falar com ela. A tutora. Na época, eu até lembro o nome dela. Mrs. Stewart. Que era o nome dela. E aí. Ela queria resolver pra você as coisas. Tá? Então, era ela que resolvia as coisas pra você. Então, se você tivesse algum problema com alguma sala. Com algum aluno. Com alguma pessoa. É detalhe, né? A sala de presença. É só sala de presença. Depois você não vai ter mais aula que esse pessoal, não. Tá? Assim. Uma pessoa ou outra é só a sala de presença. Você acaba encontrando em alguma lição. Por exemplo. Ciências. Entendeu? Ciências eu tenho lá. Os alunos. Né? Que faz parte também da minha parte. Não todos. Mas alguns. Que fazem parte da minha aula de presença. Tá lá. Tá? Legal. Aí. O que que acontece, pessoal? Então, primeiro você entra. Você vai lá pra essa aula de presença. Né? Aí, essa sala de presença. Vai falar. Olha, presente. Ela vai fazer a chamada. Beleza. E depois, você tem um horário. Esse horário também é ela que te passa. A tutora que vai te passar qual que é o seu, qual que é o seu, seus horários, né? Os seus horários teriam as suas salas e aonde você tem que ir, né? É legal. Aí você recebe os seus horários e vai. Toca o sinal lá. Nove horas. Você tem quinze minutos pra você chegar na outra sala. E a aula dura uma hora. É uma hora de duração. Então, lá foi eu. Eu, Rodrigo, nunca estudei lá. Nunca. Eu não sabia falar um A de inglês. Frequentando uma escola com um horário que eu tinha ganhado em mãos. Que eu não sabia nem onde ficava a sala. Beleza. Eu lembro que a minha primeira aula foi geografia. Nunca esqueci dessa aula porque essa aula... Essa aula aqui foi a primeira, né? Legal. Aí cheguei. Lá na escola, então. Fui pra essa... Essa aula de geografia pra falar a verdade. Eu nem achei a sala. Tá? Tô olhando aqui pra ver quanto que tem. Três, zero, cinco, tá bom. Então, eu nem achei a sala. Não achei a sala de aula. Aí eu tive que ir lá na... Na minha tutora, né? E a minha tutora foi e me levou até a sala. Que era do outro lado da escola. Porque a gente fazia chamada, quando a gente chegava, De fazer chamada na parte sul. E essa sala ficava na parte norte da escola. Beleza. Tudo bem. Aí me levou lá. Eu entrei na sala e tal. Um monte de gente que eu não tinha visto nem na minha sala de... De chamada. Né? Não conhecia ninguém, 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 ninguém. Não falava um A de inglês. Nada, nada. E aí começou. Né? O professor interagindo com os alunos. Anota alguma coisa ali. Entrega uns livros lá na carteira. E... E aí o professor resolveu, cara. Pedir pros alunos começarem a ler o livro. Né? Então, eu só vi lá. Escreveu lá P-A-G. Né? Que é página, né? P-A-G. E o número da página do livro, que eu nem lembro mais. E aí eu olhava pra um lado, olhava pro outro. E aí eu ia vendo o que tava acontecendo, né? E os alunos lendo lá. Um lia, aí ele mandava parar. O outro lia. Continuava. E eu não tô entendendo nada. A mesma coisa a gente tá fazendo isso aqui, ó. Por exemplo. Ó. Aí tinha um baracatabote. Tchim baralacalaca. Tô. 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 Entendendo alguma coisa, né? Ninguém tá entendendo nada. Beleza. Olha como que tava. Se o Elter estiver assistindo o Elter... Vou tirar uma foto pra mostrar pro Elter. Tá? Aí beleza. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Vou até mandar pra ele. Gente, eu tô abrindo aqui. Eu tô abrindo um monte de gente. Daqui a pouco eu mando. Daqui a pouco eu mando. Aqui ó. Vou mostrar pra ele como é que tava a situação. Aí beleza. Não é que o professor, não é que o professor, vira, olha lá na lista lá dos alunos e fala, pega lá uma lista, faz assim com o nome, Rodrigo. Menino, eu não entendia nada. Eu não sabia falar um nada. Eu não sabia nem o que tava acontecendo. E o cara ainda fala meu nome. Professor. Beleza. Só pegando aqui o pincel, pessoal. Beleza. Eu olho pra aquele livro, né? Olhei pro livro. Tô limpando aqui, tá? Olhei pro livro. E aí, eu começo a tentar a ler. Imagina como é que não saiu, né? Aí eu comecei lá. Do jeito que eu escrevia, era o jeito que eu falava, né? Então, você já imagina como é que deve ter saído, né? Então, eu comecei a ler. A sala toda caiu na gargalhada. Todo mundo riu. Todo mundo deu risada. Aí o professor, gente boa, pelo menos ele entendeu que eu não sabia falar nada de inglês. Aí ele foi, só falou, ok, ok. Beleza. Leu lá a lista lá, mandou outra pessoa ler. Só que o pessoal é muito atencioso, pessoal. Os ingleses, eles são pessoas, assim, bem atenciosas com relação a isso, sabe? Aí ele foi, terminou a aula, né? Aí ele pediu pra me esperar, né? E aí, ele foi e foi na minha tutora, né? E aí ele mandou remover a aula dele, né? Porque não ia adiantar eu continuar lá na sala dele. E ele mandou... Deixa eu só ver se isso aqui vai sair ou não. Não, isso aqui não sai mesmo. Aí ele mandou, pessoal. Eu... Conversou com a tutora, retirou a aula dele, né? Do timetable, dos horários. E aí mandou a aula dele, mais algumas aulas, se tornou aulas de inglês. Com o Mr. Nicholson. Nunca esqueci do Mr. Nicholson. O Mr. Nicholson era uma pessoa mais velha, cabelo branco, assim, mas muito, muito, muito de boa. O cara era muito legal. E aí... Vou passar aqui a pasta. Pera aí. Ah, deixa eu fechar isso aqui. E aí, pessoal, beleza. Aí, ao invés de eu ir pra essas aulas, né? Eu ia pra aula de inglês. Estudava outras aulas também. Além da aula de inglês, eu continuei ainda seguindo. Você poderia, ainda poderia ter arts, né? Eu não gostava muito, mas... Ia lá e fazia lá a arts. Tinha uma aula de culinária, né? Tinha... Se eu quisesse também, mas eu não tinha muito interesse. Aula de música, né? Você poderia aprender qualquer instrumento que você quisesse. Inclusive, eu tinha um amigo meu que ele tocava bateria lá. E o pessoal lá, eles são legais porque não é só você ir lá e aprender. No final do ano, tinha uma apresentação pra ser feita. Tanto é que esse amigo meu tocou lá no final de ano lá. E a escola lotada, todo mundo lá e ele tocando. Esse amigo meu também brasileiro também. Samuel, né? E... E aí ele tocava bateria lá. Muito bacana. Assim, a escola lá incentiva a gente a tudo. Na verdade, como a gente passa o dia inteiro na escola, você acaba... Acaba fazendo tudo na escola, né? Então você acaba fazendo tudo na escola mesmo, né? Lá você... Você almoça lá, né? Como que funcionava o almoço, né? É uma hora. Uma hora de almoço, tá? E você... Naquela época, né? Não sei se ainda é assim, você pode sair da escola. Você pode comer tanto na escola. Na escola tem tudo que você quiser. Tem tudo. Até sanduíche, se você quiser, tem na escola. Né? Naquela época. Hoje eu não sei mais se é assim. Né? Mas tem sanduíche. Tem batata frita. Tem refrigerantes. Naquela época tinha de tudo. De tudo. Deixa eu pegar aqui a... Ah, passa a tempo. E aí você... Tinha uma coisa legal. Que era isso. Você poderia tanto comer na escola ou você poderia sair e falar Ah, não. Eu não quero comer aqui hoje na escola. Né? Eu quero comer fora. Aí tem o lado dos valores, né? Na escola, lá, como eu era... Pessoal, cadê minha espátula, hein? Peraí, só um pouquinho. Essa aqui tá meia suja. Vou limpar ela também. Mas na escola, é... Eu ganhava, tá? Eu ganhava o almoço. Então eu ganhava um token pra eu poder almoçar. Então, eu poderia ir lá e esse token me dava direito a uma refeição. Essa refeição eu poderia escolher o que eu quisesse lá. Tá? Mas só podia ser uma vez, né? Você passa com a bandeja e você pode pegar o que você quiser pra você comer. E aí você come. Agora, tem uma bebida também. Tinha direito a uma bebida. Agora, se você não quisesse comer na escola, você poderia sair e comer onde você quiser. Desde que você voltasse, né? Depois. Só que ali ficava aberto, pessoal. O portão ficava aberto. Tá? E lá eles têm um negócio que eles não forçam a pessoa a ficar na escola não. Isso eu tô falando, pessoal. Escola Secundária. Não é primária, não. É a escola secundária, né? Que, ou seja, já são alunos já de 15 anos pra subir. Então, eles não forçam. Eles não forçam você a ficar lá na escola. Não, esqueci de passar aqui. Ou seja, se você falar assim, hoje eu quero, hoje eu não quero estudar. Problema seu, cara. Só que vai acontecer uma coisa, que é o seguinte. No final do mês, eles vão mandar pra sua casa, através, naquela época, não sei se ainda é assim, eles mandavam pra casa a sua attendance, que é a sua presença na escola. Então, se você falasse assim, ah, eu não quero, eu não vou estudar, eu vou matar a aula, a gente chama de matar a aula aqui em Minas. São Paulo é cabular a aula, né? Eu vou cabular a aula, eu vou, eu não vou na escola. Não, tudo bem, tudo bem. Ninguém vai, ninguém vai chamar a sua atenção lá na escola. Mas vai ser enviado, tá? vai ser enviado pra sua casa, no final do mês, a sua lista de presença na escola. Então, ou seja, a sua mãe, o seu pai, todo mundo vai ficar sabendo se você tava na escola ou não. Não adianta. Entendeu? E não cabe a eles a decidir se você vai ou não estudar. Problema seu. Entendeu? Se você não tem interesse, problema seu. Mas se você tá afim de estudar, eles vão te dar todas as oportunidades que você imaginar. Por exemplo, na aula de educação física, deixa eu ver se eu consigo aqui tirar ele mesmo assim. Na aula de educação física, eu poderia escolher entre jogar futebol, fazer natação, jogar basquete, ah, nem lembro, mas tinha outras coisas lá. Acho que tinha vôlei também. Tinha um monte de coisinha assim. Então, eu poderia escolher o que eu queria. Entendeu? Isso aqui não vai sair, não? Sai. Então, assim, isso é muito legal, né, pessoal? Isso é muito, muito, muito legal mesmo. A gente... Aí dava vontade, eu ficava louco pra ir pra escola. Por quê? Porque daí era uma coisa que tinha um incentivo na escola. A escola me incentivava, né? Eu queria ir pra escola. E o ensino lá era bem diferente do ensino aqui. Uma coisa que eu notei em minha aula de matemática. Eu continuei fazendo matemática mesmo assim. Mesmo não falando inglês, mas eu continuava fazendo matemática. Do início ao fim, eu fiz matemática. Ah, só uma coisa antes que eu esqueça. Eu consegui aprender a falar inglês em três meses. Três meses, eu conseguia me comunicar na escola. Eu já conseguia falar com as pessoas, conversar com as pessoas. Tá? Em três meses, eu já conseguia me comunicar. E aí, sim, depois de três meses, eu comecei a ter as aulas de volta. Aula de geografia, aula de ciências. Aí eu pude ir pras aulas. É... O que eu ia falar, pessoal? Ixi, agora não sumiu. Antes de eu falar isso, eu ia falar outra coisa. Ah, as aulas. Todas são diferentes. Cara, é isso que eu tava falando. Lá na aula de... Ah, de matemática. É isso mesmo. A aula de matemática. Eu já tô fugindo aqui. Eu tô pensando mil coisas aqui. Ao mesmo tempo que eu faço isso aqui, eu já tô pensando no outro serviço que tem ali e tô conversando com vocês. Então, na aula de matemática, a coisa que mais me chamou atenção foi o seguinte. Quando eu cheguei na aula, a professora me perguntou cadê a minha calculadora. Eu falei, calculadora? É, calculadora. Não, não tem calculadora. Não, você vai precisar da calculadora. E aí, o que vocês acham disso? Pois é, calculadora. Você precisa ter a calculadora pra você fazer aula de matemática. Mas o que que é o lance? Uma vez, eu cheguei a perguntar por que é que usava calculadora. E expliquei, né? Isso aí, depois, pra frente, né? Quando eu já conseguia me comunicar, eu expliquei que no Brasil era proibido o uso de calculadoras na sala de aula. E aí, a professora de matemática me respondeu a seguinte frase. Mas se já existe, né? Um equipamento pra isso, né? Por que não usar? Porque você não aprendeu a usá-lo, né? Eu fiquei com isso na minha cabeça, realmente. Porque se já existe, por que que não posso aprender a usá-lo, né? E lá, eles ensinavam a usar. Ensinavam como fazer porcentagem, né? Como você pode fazer qualquer tipo de cálculo na calculadora. Não era científica, tá, pessoal? Calculadora é comum mesmo. Então, por exemplo, fala lá. Olha, é... 30 reais equivale a 15% de quanto, né? Então, você pegava a calculadora e fazia o cálculo com a calculadora pra você saber quanto que dá. E assim, com 15 anos, pessoal. Então, assim, isso aí eu já gostava. Eu já achava legal. Porque, pô, realmente, né? Se a gente for pensar friamente, é a mesma coisa de hoje, né? Hoje tem computadores e tudo mais. E as pessoas falarem que você não pode usar o computador. Tem que usar livro, né? Livro mesmo. Ir lá na biblioteca, alugar o livro, pra você fazer uma pesquisa de alguma coisa, né? Como é que eu reparo placa? Não, você não vai olhar a internet, não tem nada de YouTube, não tem nada disso não, meu amigo. Você vai lá na biblioteca, você é proibido de fazer isso. Você vai na biblioteca, lá tem alguns livros falando como que resolve, né? Como que você aprende a arrumar a placa mãe. Mais ou menos isso. Entendeu? Então, ou seja, se tem, por que não usá-la? Fiquei com isso na minha cabeça e achei que realmente depois fazia mais sentido também. Bom, vamos lá. Deixa eu limpar essa coisa aqui. Que agora, pessoal, não tem muito mais segredo, né? Já trocamos a pasta térmica, já higienizamos ali o cooler, né? Agora vamos aqui. É o que mais dá pra contar lá da escola, né? Uma vez teve um campeonato lá de futebol. E lá era o seguinte, lá tinha gente de todo lugar do mundo. Todo lugar do mundo. Aí tinha lá os colombianos, que a gente fez amizade com eles. Aí tinha os marroquinos, que era briguento pra caramba, briguento pra caramba mesmo. Os ingleses, né? Os muçulmanos, os muçulmanos também julgavam. Também. Bom, a gente foi no lugar que vocês imaginarem. Africanos também. Inclusive tinha um cara lá, um africano, que eu nunca esqueci do nome dele, porque ele era da minha sala de presença. O nome dele era Papi. Papi. E o nome dele, pessoal, esse é o nome, não é pedido, não. O nome dele era Papi. E ele, é... Peraí, sabe o que? Já, já eu te respondo. É o Helter que tá mandando. Helter, se você tá assistindo aqui, você vai entender o porquê que eu não te atendi ainda. Já, já eu vou te responder. Aí, beleza. Então, teve esse campeonato lá. Esse campeonato. Ah, o Papi. Eu tava falando do Papi. O Papi era o nome dele. Ele jogava bola demais. Jogou até profissionalmente lá em Londres, tá? Esse cara. Eu não lembro qual que era o time, mas ele jogava profissionalmente. Ele jogava muito. E aí, teve esse campeonato de futebol lá, cara. E aí, os brasileiros, lá na época, nós não éramos muitos brasileiros, não. Na escola. Era eu, meu primo, o Samuel. O Samuel não jogava bola. Não jogava. Ele nem participou disso. O Rogério. O Rogério. O irmão dele, que era mais novo, mas a gente acabou colocando ele. Mais novo mesmo. Eu acho que ele tinha uns 13 anos. Não, acho que ele é menos ainda. Uns 11. Ele era bem mais novo. A gente que tava com 15. Eu acho que é isso mesmo. Acho que ele tinha uns 11. A gente acabou colocando ele no time. O Rogério. E só, pessoal. Não lembro. Acho que o Silas também, mas o Silas não gostava. O Breno também não gostava. Acho que tinha um total lá de uns 8 brasileiros. Tinha uma menina também, a Fernanda. Mas, beleza. Que jogava futebol, era só esses aí mesmo. E aí, primeiro dia de jogo, começando o campeonato, a gente vai pegar os marroquinos. Brasil versus Marrocos. Pensa. O marroquino brigador demais. Primeiro dia de aula lá. Saiu uma briga lá, que teve um marroquino lá, que mandou um cara para o hospital. Bateu no cara de barra de ferro. Só pra você ter uma ideia da situação. Beleza. Vamos lá. Vamos fazer esse jogo aí, né? Contra os marroquinos, né? Começa o jogo aí na nossa quadra, né? Brasil e Marrocos. Na quadra do lado, Colômbia e Inglaterra. Que eram os colombianos, amigo nosso. Beleza. Começou o jogo. Tinha cinco minutos de jogo, deu briga. O Rogério lá, esquentou a cabeça lá com o cara lá. Acho que aqui eu perdi o negócio. Não tem problema não. Esquentou a cabeça lá e aí começou a briga, né? E eu já fui para separar e... Mesma hora que já foi separar, já veio mais gente correndo. A gente saiu correndo para o vestiário. os colombianos do lado. Viram aquela briga. Pararam lá o jogo deles. Veio correndo para ajudar a gente. Corre daqui, corre dali. Brigado danado. Eu só lembro que eu passei correndo lá no vestiário. Peguei as coisas. A gente saiu correndo, pessoal. A gente não viu mais nada que aconteceu. Só sei que teve briga feia lá. Acabou que virou uma briga generalizada mesmo. Sabe? Tudo isso por causa do Rogério. Rogério foi... Rogério foi o causador de tudo. Aí beleza. Depois disso, a gente ficou sem ir na escola uns dias. Porque a gente ficou meio assim, receoso, sabe? De voltar na escola. Por causa que os marroquinos, né? Eles já eram tidos como... Brigador mesmo, né? Então a gente achou melhor esperar um tempo para a gente voltar na escola. A gente ficou lá, acho que uma semana. Talvez até mais um pouquinho. sem voltar na escola. É, pessoal. Esses casos assim, realmente... A gente lembra hoje sorrindo, mas na hora lá é... Você está doido. Pernas para que eu te quero. Ó, vou fazer o seguinte. Vamos fazer o teste nele? Só para a gente ver. Aqui, ó. O teste que eu vou fazer nele é o seguinte, pessoal. A gente vai ligar ele, ver se ele está ligando normal. É claro que tem que estar ligando, né? E aí a gente vai olhar na tela dele aqui, ó. Se ele agora parou de dar o superaquecimento. Tá bom? Antes... Claro que eu vou fazer o teste completo, mas não com vocês aqui, né? Senão vocês vão ficar aqui... Eu costumo fazer quase... Eu costumo fazer 30 minutos de teste. Mas o que a gente vai fazer? Eu vou ligar ele aqui, ó. Agora. Ó. Ligando. Ó. Ligou a tela. Esperar a dar DEL aí na tela. Deu DEL. Vou apertar aqui. Acho que ele já vai entrar direto ali no... Já entrou lá, ó. Tá vendo? Vamos ver aí. E antes eu não precisava nem de começar o teste para ele poder dar o superaquecimento, tá? Então aqui agora... É... A gente já vai só olhar isso. E aí depois eu já vou deixar ele aqui em testes. Tá bom? E... Deixar mais meia hora para garantir que deu tudo certo. Mas de toda forma, o vídeo já está indo aí para o canal. Beleza? Então é isso, pessoal. Assim... Contei um pouco da história. Cada vídeo eu conto um pouquinho, né? Eu vou contar de que eu trabalhei lá, né? É... O que eu fiz lá. Se vocês tiverem alguma pergunta também, deixem aí nos comentários que eu respondo. Tá? É... Como que... Como que foi, assim? Vamos lá. É... Trabalhei lá também, na época... Igual eu já comentei, né? Trabalhei de garçom. Cheguei a trabalhar, inclusive, para a rainha Elizabeth, né? Tia Betinha, a gente chamava. Mas assim, isso aí eu vou deixar para... Outro vídeo. Beleza? Vamos só ver aqui agora. Se ele... Vai lá. E o Elter já está esperando ali também a resposta, né? Não só o Elter. Já tem muita gente mandando recado ali. Vamos só deixar ele começar aqui. E vamos ver. Se você fizer toda a higienização, toda a limpeza e mesmo assim continuar superaquecendo, pode ser defeito no dissipador, ele pode estar com problema, no cooler, né? Também. Ou pode ser o defeito do próprio chip, tá bom? Aqui eu lembro que ele estava esquentando muito na hora que botava. Agora não está quente mais. Era aqui mesmo. Ele esquentava demais mesmo, tá? E agora ele não está esquentando do jeito que estava antes. Demorando um pouco. Ele tem 4 gigas só de memória, né? Pode até dar uma melhoradinha, o Elter. Na memória, se você quiser. Beleza? Aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu vou só olhar direto, tá? Para ver se ele ainda continua, tá? Espero que não. Acho que não vai dar nada de errado, não. Vai dar tudo certo. Ó, bem aqui. Estou usando aqui o MPE, tá? Tem até um vídeo aí no canal onde eu falo sobre o MPE. E olha aqui, ó. Já não aparece mais. Tá vendo? Agora, claro que eu tenho que começar o teste aqui, tá? Eu vou começar o teste já já. Vou terminar de fechar ele bonitinho. Vou deixar ele de lado ali, para ele não ficar ocupando espaço aqui na bancada. Mas o mais importante foi que deu tudo certo, beleza? Acredito que deu tudo certo mesmo. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like também. Se você quiser que eu conto mais histórias durante os reparos, é só deixar o recado aí. Grande abraço e até o próximo vídeo.